Olá, tudo bem? Se você quer se lembrar do que lê rapidamente, mas lembrar por um longo tempo, não esquecer tudo isso para poder usar esses conhecimentos na vida real, então confie em mim, o vídeo de hoje vai ser um dos melhores vídeos sobre esse tema. Esse conteúdo faz parte do meu curso de leitura produtiva, e minha proposta hoje é disponibilizar isso de graça para você. Estou dizendo que o que vai ser dito aqui é uma das melhores partes do Seja Uma Pessoa Melhor e pode fazer você conseguir o que almeja, então preste bem atenção do começo ao fim desse vídeo. E vamos contar a história de dois leitores, um deles se chamava Dante e o segundo se chamava Túlio. O sonho de Túlio era ser o melhor leitor, mas mesmo depois de tentar tanto, quem sempre tinha mais conhecimento era Dante. E o pior de tudo era que parecia que Dante não lia tanto quanto ele, que estava sempre trabalhando ou saindo com os amigos. Dante até chamava Túlio para sair com ele, mas sempre tinha como resposta uma negativa, com a desculpa de que precisava ler ainda mais. Depois de tanto tempo lendo bastante, mas não conseguindo tirar dali todo o conhecimento, Túlio finalmente resolveu perguntar, Dante, como você sabe de tantas coisas? Como você lê seus livros? Então, Dante se acusa de início, mas depois de muita insistência ele diz, é que eu assisto a um canal no Youtube chamado Seja Uma Pessoa Melhor e sigo tudo o que ele fala. Foi depois de começar a aplicar seus conhecimentos que comecei a compreender melhor as coisas. Hoje leio por menos tempo e mesmo assim absorvo mais dos livros. Mas Túlio queria saber mais e perguntou, mas o que exatamente você aprendeu lá? E Dante responde, se sente aqui que vou começar a explicar. E para iniciar, precisamos falar sobre os 3 níveis de leitura, que precisamos passar para fazer uma leitura completa do livro. Se você não fizer esses 3 níveis, você não vai compreender suas leituras, e de nada vai adiantar ler vários livros se você, primeiramente, nem entender direito. Depois, ainda precisamos saber como revisar esse conteúdo que aprendemos, porque senão, passados apenas alguns dias, vamos esquecer praticamente de tudo. Então me dica como funciona isso tudo, diz Túlio. O primeiro nível é o da pré-leitura, onde você vai se acostumar com o que vai ler. Imagine por exemplo que eu te chame para jogar futebol, mas ao chegar ao local, você descobre que na verdade eu queria dizer futebol americano. Você vai estar com o calçado errado e sem todos os equipamentos, além de nunca ter jogado esse jogo. Como vai ser sua experiência? Frustrante, certo? Agora, se você soubesse com antecedência o jogo correto, você poderia se preparar e ter uma experiência melhor. O mesmo ocorre com a leitura. Antes de ler qualquer livro, precisamos dar uma olhada rápida em tudo, e se questionar sobre o que vamos ler e qual será o objetivo final de ler tudo aquilo. Isso, prepara seu cérebro para absorver as partes mais importantes da leitura, facilitando a aprendizagem e a consequente memorização. Ao fazer espaços simples, você facilita sua leitura e compreensão posteriores. Da mesma forma que eu abro resenhas de livro no Youtube quando vou ler algum, o que faço também quando vou ler um livro novo é fazer a pré-leitura, vendo o sumário, a contracapa e o prefácio, para saber quais são os pontos mais importantes e o que o autor quer nos dizer. Além disso, dou uma folheada rápida em todo o livro, para sentir o que vou passar pelos próximos dias. Agora, o segundo nível é o da leitura analítica, que não é aquela leitura normal que você lê apenas por ler, mas sim uma leitura que tem como objetivo compreender a leitura e conseguir retirar de lá os pontos principais. E esse é um grande erro dos leitores. Eles não interpretam o que leem, e assim não sabem o que é e o que não é importante. Alguns ainda tentam destacar as coisas com o mercatexto, mas aí acabam por destacar coisas demais. Outras veem algo que parece importante e logo já destacam. Mas esses caminhos são errados. O caminho certo para fazer marcações é primeiro ler totalmente o tópico, para só depois se organizar e destacar aquilo que é mais importante, se preocupando em encontrar as palavras-chave, as frases-chave e até os parágrafos-chave. É com a ajuda deles que você vai conseguir se lembrar de tudo depois. E o nível final, que é o mais importante, são as anotações. E as pessoas erram aqui também. As que fazem alguma anotação apenas copiam parte do texto para algum outro local, e que depois poderá ser usada para revisarem. Mas se você apenas copia, você não vai estar aprendendo muito. Você precisa fazer as anotações com suas próprias palavras, e de preferência sem olhar o livro para isso. Ao final da anotação, você pode voltar e conferir se está realmente certo, e talvez fazer algumas modificações para ficar mais adequado. Mas faça sempre suas anotações com suas próprias ideias. Assim, seu cérebro vai precisar raciocinar um pouco, e você estará transformando uma leitura passiva em uma leitura ativa. E é assim que você realmente absorve. Se você fizer todo esse processo, as coisas começarão a fincar em sua mente, e você aumentará a compreensão de tudo aquilo que lê. E ao revisar esse conteúdo, você vai se lembrar detalhadamente, e vai conseguir absorver todo o conteúdo do livro. E lembrando que esse vídeo é apenas o resumo de uma das partes do curso Leitura Produtiva do canal, que pode te ajudar enormemente a melhorar suas habilidades de leitura e a aumentar a sua compreensão do livro. Você pode saber mais sobre ele clicando no link que vai estar tanto na descrição quanto nos comentários. Vejo você lá! Mas Túlio queria saber mais. Ele queria saber o que ele faria depois da leitura e das notações, e foi isso que ele perguntou para Dante. E para explicar, Dante primeiro falou sobre os resumos, algo que é deixado de lado pela maioria dos leitores. E um bom resumo precisa ter 5 características. Ele precisa ser curto, já que você não vai usar resumos longos. Ele precisa ser apenas um gatilho para suas lembranças, num local onde você deposita tudo que vai precisar ser lembrado. Ele precisa ser objetivo, direto ao ponto, porque é na memória que estarão o contexto e os exemplos. Ele precisa ser feito por você mesmo, pelos mesmos motivos das anotações. Ele precisa ser feito de uma forma que você queira fazer a revisão. Use setas, cores e desenhos. Faça o que for preciso para que você sinta vontade de voltar até eles. E ele precisa conter os argumentos principais e as conclusões, pois são daí que você vai abrir a mente da sua memória, para poder relembrar de tudo. A função do resumo é preparar o material que seja viável para a revisão. Mas antes disso, precisamos falar sobre a curva do esquecimento, que nos fala sobre como esquecemos aquilo que lemos com o passar do tempo, e como podemos fazer para travar esse processo. A ideia é a seguinte, depois de um tempo após a leitura, começamos a esquecer do que lemos. Então, antes que esqueçamos tudo, precisamos revisar o que aprendemos. E aqui, algo interessante acontece. A cada vez que revisamos, demoramos mais para esquecermos. E veio daqui o método da revisão espaçada. Então revise um dia posterior, depois somente na semana posterior, e depois somente no mês posterior. Assim, com o passar do tempo, os conteúdos continuam na minha mente, e o acesso ao conhecimento é apenas uma simples consequência. E novamente, esse foi apenas uma pequena parte do que tem no curso Leitura Produtiva, um curso que vai fazer de você um leitor melhor, e que trata desses e de vários outros assuntos, como a escolha do ambiente de leitura, como ter mais foco e concentração, e até como treinar nossa força de vontade. Espero que você tenha aprendido um pouco com esse vídeo, que use o que foi falado aqui e que seja mais eficiente nas suas leituras. Um grande abraço, e Seja Uma Pessoa Melhor. 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 Seja Uma Pessoa Melhor.